Trechos do livro Compreender e Transformar o Ensino José Gimeno Sacristã e Ângel Pérez Gomes Quarta edição Capítulo 1 As funções sociais da escola Da reprodução à reconstrução crítica do conhecimento e da experiência Ângel Pérez Gomes Educação e socialização A educação, no sentido amplo, cumpre uma iniludível função de socialização Desde que a configuração social da espécie se transforma em um fator decisivo Da hominização e, em especial, da humanização do homem A espécie humana, constituída biologicamente como tal Elabora instrumentos, artefatos, costumes, normas, códigos de comunicação e convivência Como mecanismos imprescindíveis para a sobrevivência dos grupos e da espécie Paralelamente, e posto que as aquisições adaptativas da espécie às peculiaridades do meio Não se fixam biologicamente, nem se transmitem através da herança genética Os grupos humanos põem em andamento mecanismos e sistemas externos de transmissão Para garantir a sobrevivência nas novas gerações de suas conquistas históricas Este processo de aquisição, por parte das novas gerações das conquistas sociais Processo de socialização, costuma denominar-se genericamente como processo de educação Nos grupos humanos reduzidos e nas sociedades primitivas A aprendizagem dos produtos sociais, assim como a educação dos novos membros da comunidade Aconteceram como socialização direta da geração jovem Mediante a participação cotidiana das crianças nas atividades da vida adulta No entanto, a aceleração do desenvolvimento histórico das comunidades humanas Bem como a complexização das estruturas e a diversificação de funções e tarefas da vida das sociedades Cada dia mais povoados e complexas Torna ineficazes e insuficiente os processos de socialização direta das novas gerações Nas células primárias de convivência A família, o grupo de iguais, os centros ou grupos de trabalho e produção Para suprir tais deficiências, surgem desde o início e ao longo da história Diferentes formas de especialização no processo de educação ou socialização secundária Abre parênteses Tutor, preceptor, academia, escola religiosa, escola laica, reticências Fecha parênteses Que conduziram ao sistema de escolarização obrigatória Para todas as camadas da população nas sociedades industriais contemporâneas Nessas sociedades, a preparação das novas gerações Nessas sociedades, a preparação das novas gerações para sua participação no mundo do trabalho E na vida pública Requer a intervenção de instâncias específicas Como a escola Cuja peculiar função é atender e canalizar o processo de socialização A função da escola, concebida como instituição especificamente configurada para desenvolver o processo de socialização das novas gerações Aparece puramente conservadora Garantir a reprodução social e cultural como requisito para a sobrevivência mesma da sociedade Por outro lado, a escola não é a única instância social que cumpre com essa função reprodutora A família, os grupos sociais, os meios de comunicação são instâncias primárias de convivência e intercâmbios Que exercem de modo direto a influência reprodutor da comunidade social No entanto, a escola, ainda que cumpra esta função de forma delegada Especializa-se precisamente no exercício exclusivo e cada vez mais complexo e sutil de tal função A escola, por seus conteúdos, por suas formas e por seus sistemas de organização Introduz nos alunos e alunas Paulatina, mas progressivamente, as ideias, os conhecimentos, as concepções, as disposições e os modos de conduta que a sociedade adulta requer Dessa forma, contribui decisivamente para a interiorização das ideias, dos valores e das normas da comunidade De maneira que, mediante este processo de socialização prolongado A sociedade industrial possa substituir os mecanismos de controle externo da conduta por disposições mais ou menos aceitas de autocontrole De qualquer forma, como veremos ao longo deste capítulo, o processo de socialização das novas gerações nem é tão simples Nem pode ser caracterizado de modo linear ao mecânico, nem na sociedade, nem na escola A tendência conservadora lógica, presente em toda a comunidade social para reproduzir os comportamentos, os valores, as ideias, as instituições, os artefatos e as relações que são úteis para a própria existência do grupo humano Choca-se inevitavelmente com a tendência, também lógica, que busca modificar os caracteres desta formação Que se mostram especialmente desfavoráveis para alguns dos indivíduos ou grupos que compõem o complexo e conflitante tecido social O delicado equilíbrio da convivência nas sociedades que conhecemos ao longo da história Requer tanto a conservação quanto a mudança E o mesmo ocorre com o frágil equilíbrio da estrutura social da escola como grupo humano complexo Bem como com as relações entre esta e as demais instâncias primárias da sociedade